E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, terça-feira um novo veículo aí lançado pra galera aí que joga o GTA Online E a gente vai comprar ele aqui e ver, né, de perto antes que vocês comprem, bom, parece que é uma caminhonete aí com metralhadora Deixa eu ver se eu acho ela aqui, exatamente, ó, a cara, 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 nossa, esse nome aqui é, né, um nome bem, quase dois mil, dois milhões, quase dois milhões Um milhão e setecentos e setenta e cinco mil, não sei se vai ter customização, dois pneus atrás, ó, quatro na verdade, né, dois de cada lado A metralhadora, essas caminhonetes costumam ser bem instável, não sei se essa daqui vai ser boa, bom, eu vou comprar como sempre, né E eu vou trazer aqui pro complexo porque, vamos ver se vai ter uma customização diferenciada Bom, eu tô sem webcam que eu acabei de acordar agora e eu não quero que vocês espantem com a minha beleza Então, sorry Seguinte, galera, se você ainda joga no GTA Online aí, né, tá achando meu vídeo, joga no GTA Online e ainda curte o game Tem muita gente que joga ainda, né E joga no GTAzinho 5 no PC Tem o PC Precisa de grana Vai na descrição aí, ShakeMods O pessoal lá resolve o problema financeiro, vem resolvendo da galera Pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto Nossa, molhou a bunda sem eu encostar a bunda na água, né, que estranho Olha lá, ficou até a cintura molhada Da minha ruiva E pacote 750 mil É o que eu tenho, né Mas se você é um menino ousado, tem até 20 bilhões Então, bora aí Ah, também tem pra antiga geração Playstation 3 E Xbox 360, você joga na antiga geração aí, o GTA Online Tá sem dinheiro, sem tempo de ficar jogando pra formar dinheiro Leva um pouco de tempo, né E é cansativo também Enfim, eu não vou cortar porque a gente já tá... Ah, não, bicho Será que eu vou conseguir entrar com esse carro aqui? Acho que não tem espaço não, hein Mano, quando será que a Rockstar vai lançar um DLC assim nesse nível? Viu, né, velho Nos bagulho doido assim, né Vamos ver esse ano aí, né, cara Vai sair o Red Dead Redemption Eu quero que saia o GTA 6, né Vocês também O vídeo que eu fiz lá da trollagem de 1º de abril lá O dia da mentira Legal, viu, pra cacete Tem muita gente brava comigo Ó, a caminhonete é essa daqui Será que túnel é um complexo? Eu acho que não É no complexo, ó No complexo A cabeça, a caminhonete lá dentro Nossa, não cabe não, mano Não deve ter muita coisa Ó, tem estampa, ó Que da hora Eu tinha mostrado todos os veículos que tinha lançado e não lançado E eu não customizei pra esperar customizar Quando lançasse, tá ligado? Tá muito grande Ó, tem estampa Ah, essas estampinhas de... Fraquinhas de guerra, mano Essas estampinhas de guerra Vou colocar isso aqui Placa Nossa Derrubei tudo aqui Peraí É muito grande, mano Amarela Vou colocar verde Já de guerra, né Ó, bagulho doido Fosco Verde fosco Cadê? Aqui Beautiful Too close Too close Não tá dando pra ver Too color Vender Transmissão Turbo Armas Olha, dá pra trocar minigam, moleque Metralhadora Minigam É... Tipo de roda É... Eu sempre deixo a original, né, mano Não curto muito, não Porque a original Ela é grande A... Quando você troca Por exemplo Off-road Aqui, ó Trocar por off-road Ela fica pequenininha Mas vamos ver aqui Eu vou ver se eu coloco Uma roda preta Aqui pra dar uma diferenciada Mas a roda original Ó, que da hora Acho que vou deixar a original, mano Não dá pra colocar uma roda Esportiva no carro desse, ó Eu não gosto Fica maior Mas não gosto O pneu Sei lá Deixa a roda Uma caminhonete dessa Que estranha Seria mais pra outro Outra caminhonete Mas enfim Acho que eu vou deixar a roda Não, não, não Não vou deixar a original, não Vamos colocar uma roda assim O negócio tá gigantesco aqui dentro, véi Cor da roda Aí a gente bota um pretinho Certo? E a gente coloca aqui Um pneuzinho blindado Que a bicha é de guerra E a faixinha no pneu Ficou da hora, hein Janela eu não gosto Beleza Saí da oficina do Avenger Caminhonete da hora Vai ficar mais de Dois milhões Olha o tamanho disso Olha o tamanho dessa caminhonete Olha a traseira dela, véi Olha isso aqui Olha, tem espaço pra Dois, quatro Será que tem espaço pra mais gente aqui atrás? Acho que não Com a metralhadora não dá, né Olha aí, ó O que vocês acharam? O tamanho é tão Vamos lá dar um rolê Cara, cara Cara, caramba Cara, cara Olha isso Não tem como testar com o cara Aqui no Online Olha isso, cara É muito grande, véi É gigantesca essa caminhonete Gigantesca, maluco Deixa eu ir lá na metralhadora Olha aí Ó No mouse a jogabilidade O bagulho é doido Eles colocam a minigun, né O tiro não pega na caminhonete Vamos lá Vamos dar um tiro na polícia Dar um tiro na polícia E ela é rápida, hein, galera Não, não Eita Caraca, moleque Tá passando essa agunha aqui Nesse brejo Passa, mano Cara, isso aqui é uma barca, maluco Uma nave Vamos fazer uma blitz aqui, ó Fazer uma blitz O que vocês acharam, galera? Quase dois milhões De doletas Pega na metraca Destrói rapidão, né Olha isso Ó Pesado, hein Eita Nossa, que o cara da Lost Olha como caiu Meu amigo Tem mais O cara vem com a pistolinha Que não Pesado, hein, mano Ah, vou morrer Sai, sai Sai Tinha que ser blindada Ai, 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 ai Mataram, mataram Que? Que no bico do corvo Olha quantas estrelas já, velho Quatro estrelas, mano Quatro estrelas já, velho Vamos ver se ela tem um Olha a jogabilidade, velho Muito louco Jogabilidade é boa Caraca, mano Bom, galera Isso aí é a nova caminhonete É pesadona, mano É pesadona, mano Ela é bem Los Santos Polo É isso Aí ficou legal essa pintura Até que ficou bom Olha como é que vai trollar a polícia Olha como é que vai trollar a polícia Olha como é que trollar a polícia Ai, sobe, sobe, sobe Eu quero subir, velho Deixa eu subir Ai, matou Eu ia travar ali Ia ficar na vetralhadora Pegando eles, mano Mas enfim, galera Esse foi o vídeo O novo carro Espero que vocês tenham gostado Uma caminhonete Para você Dar uma zoadinha na sessão E matar os amiguinhos E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui